Oi, pessoal! Hoje a gente dá continuidade à nossa videoaula da saída de pré-confeccionada com fio Cleia. Acompanhe aí no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela a primeira aula, que foi onde a gente ensinou a parte de cima. E hoje a gente vai pra parte de baixo, ok, pessoal? A lista de material completa você também acompanha no primeiro vídeo, mas também tá na descrição deste vídeo aqui. Então, vamos lá finalizar a nossa saída de praia. Pronto, pessoal! Olha só como tá o nosso trabalho. Aqui eu vou tirar os marcadores que eles já não interessam pra nossa peça. E agora, olhem só, a parte da frente e a parte de trás, concluídas as duas partes iguais. E agora a gente vai passar pra parte de baixo, ok? A parte de baixo, pessoal, nós vamos prender o fio novamente em qualquer uma das correntes iniciais. Vamos vir aqui, pessoal, em qualquer uma das correntes, olhem só, qualquer uma das correntes iniciais, e vamos prender o nosso fio. Vamos prender aqui com um ponto baixíssimo, e vamos fazer três correntes pra subir. Uma, duas, três. Essas três correntes, elas equivalem a um ponto alto. Vamos fazer agora mais três correntes, que são correntes de separação. Totalizando, assim, seis correntes pra iniciar essa carreira. Vamos pular quatro pontos da base. E quando eu falo quatro pontos, eu tô falando todos os pontos. Seja os que estão desocupados, ou os que têm ponto alto neles. Olhem só aqui, um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, a gente vai fazer um leque com dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes de separação, e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Vamos repetir três correntes de separação. Vamos novamente pular quatro pontos da base. Um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, a gente faz um ponto alto. Esse ponto alto aqui, pessoal, já é repetição desse primeiro ponto alto aqui. Ou seja, a gente já começou a repetir esse motivo. E a gente vai trabalhar nele até o fim da carreira. Então, a gente vai fazer três correntes. Vamos pular. Um, dois, três, quatro pontos da base. E no quinto ponto, a gente faz um leque com dois pontos altos. Duas correntes de separação, e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Três correntes. Pula quatro pontos da base, e faz um ponto alto no quinto. Olhem só. Como vai ficando. E assim, a gente vai seguir até o fim da carreira, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Fiz o leque, vou fazer as três correntes. Vou aqui naquelas seis correntes que eu iniciei, vou contar três de baixo pra cima. E na terceira, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrando assim a nossa primeira carreira da parte de baixo da nossa peça. Agora, a gente vai pra segunda carreira. Vamos novamente subir com três correntes, que equivale a um ponto alto. E mais três correntes de separação. Totalizando assim, seis correntes iniciais. Vamos aqui, pessoal. Pro primeiro ponto alto desse leque, vamos fazer um outro ponto alto nele. Ficando dessa forma, olha só. Vamos fazer duas correntes. Dentro do espaço de duas correntes do leque de baixo, a gente faz um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes novamente. E um ponto alto no último ponto alto do leque de baixo. Ficando dessa forma. Vamos fazer três correntes. Vamos fazer aqui um ponto alto sobre o ponto alto. E esse ponto alto aqui, já é repetição desse. Então, agora é só repetir o que a gente fez. Vamos fazer aqui três correntes. Sobre o primeiro ponto alto do leque de baixo, a gente faz um ponto alto. Logo em seguida, duas correntes. Dentro do espaço, a gente faz um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Repete duas correntes. E faz um ponto alto no último ponto alto do leque de baixo. Ficando dessa forma. Três correntes. E um ponto alto sobre o ponto alto seguinte da base. Olhem só. E a gente vai repetir isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Tô encerrando aqui a carreira, pessoal. Vou fazer três correntes. E vou fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Encerrando aqui a segunda carreira. E agora, a gente vai pra terceira. Na terceira, a gente sobe com três correntes, que equivalem a um ponto alto. E dessa vez, só mais duas correntes de separação. Ok? Vamos vir aqui pra dentro desse primeiro ponto alto da base. E vamos fazer... Um ponto alto. E no mesmo lugar, outro ponto alto. Nós fizemos aqui dois pontos altos juntos. Vamos fazer duas correntes. Sobre o primeiro ponto alto livre da base, olhem só. O primeiro ponto alto livre da base, que é aquele do V, nós vamos fazer um ponto alto. Olhem só. E dentro do espaço, a gente faz um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. E sobre o ponto alto da base, a gente faz outro ponto alto. Observe que entre esses pontos altos que ficaram sobre os pontos altos da base, e os pontos altos que ficaram dentro da base, não tem espaço. O espaço é apenas essas duas correntes aqui dentro, ó. Vamos fazer aqui duas correntes. E dois pontos altos aqui no último ponto alto da base. Vamos repetir duas correntes. Uma, duas. E vamos fazer um ponto alto sobre o ponto alto. Esse ponto alto que a gente já tá fazendo, já é o início de uma repetição. E eu vou mostrar mais uma vez a repetição pra não restar dúvidas. Vamos fazer duas correntes de separação. Sobre o primeiro ponto alto, a gente faz dois pontos altos. Duas correntes de separação. Sobre o ponto alto seguinte, a gente faz um ponto alto. Sem separação, a gente vem pra dentro do espaço e faz um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Novamente, sem separação, a gente vem pro ponto alto e faz outro ponto alto. Olhem só. Repete duas correntes. E dois pontos altos sobre o ponto alto seguinte. Duas correntes. E aí, a gente faz um ponto alto sobre o ponto alto. Olhem só. E assim, a gente segue até o fim da carreira. Vamos lá. Encerramos aqui a terceira carreira da nossa parte de baixo da peça. E agora, a gente vai subir pra quarta. A gente sempre sobe com três correntes, que equivale a um ponto alto. E dessa vez, a gente vai fazer apenas mais uma corrente de separação. Aqui, entre esses dois pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto. Nesse espaço onde tem duas correntes, nós vamos colocar dois pontos altos. Ficando dessa forma. Vamos fazer uma corrente. Vamos pular o primeiro ponto da base. No segundo, a gente faz um ponto alto. E dentro desse espaço, a gente vai fazer um leque. Dois pontos altos. Um, dois. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos aqui no primeiro ponto alto e vamos fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Dentro desse espaço de duas correntes, a gente vai fazer dois pontos altos. Entre um ponto alto e outro, a gente faz outro ponto alto. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto alto sobre o ponto alto. E esse ponto alto que a gente tá fazendo já é a repetição do primeiro. A gente já vai começar a repetir o motivo. Nós vamos fazer isso aqui até o fim da carreira. Vou mostrar pra vocês mais uma vez pra não restar dúvidas. Vamos fazer uma correntinha. Vou fazer um pouco mais rápido. Um ponto alto entre esses dois pontos altos. Dois pontos altos nas duas correntes de separação. Uma correntinha de separação. Pulo o primeiro ponto. No segundo, um ponto alto. Dentro do espaço do V de baixo, a gente vai fazer um leque com dois pontos altos. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto no primeiro ponto. Uma corrente de separação. Dois pontos altos no espaço de duas correntes. Um ponto alto entre um ponto alto e outro da base. Uma corrente de separação. Um ponto alto no ponto alto. E assim a gente repete e faz até o fim da carreira. Ok? Encerramos aqui a quarta carreira. E agora a gente vai pra quinta carreira. Subindo aqui com três correntes. Que representa um ponto alto. E agora a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto. Até a gente chegar aqui nessa separação de duas correntes. Vamos fazer aqui um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro ponto alto. Aqui a gente tem uma correntinha de separação. A gente vai fazer um ponto alto também. Vamos pro próximo ponto alto fazer outro ponto alto. No ponto alto seguinte mais um ponto alto. E no último ponto alto antes das duas correntinhas outro ponto alto. Aqui a gente tem pessoal um total de sete pontos altos. Com exceção desse que a gente fez pra subir. Ok? Agora dentro desse espaço de duas correntes nós vamos fazer um leque. Só que nós vamos fazer um leque agora com três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntes de separação. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Dois. Três. Três. Agora a gente desce fazendo um ponto alto pra cada ponto novamente. São sete pontos altos no total. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ficando dessa forma. Olhem só. Agora a gente vem aqui pro ponto alto e faz outro ponto alto. Sem separação, tá? Assim como sem separação a gente já passa pro próximo motivo já iniciando uma repetição. Sete pontos altos, um sobre cada ponto. Não interessa se é ponto alto, se é corrente, você vai fazer um ponto alto pra cada ponto. Três. Aqui a gente tem uma correntinha, a gente vai fazer o quarto ponto. O quinto. O sexto. Pera aí, deixa eu repetir. O sexto. E o sétimo. E dentro do leque de baixo a gente vai repetir o leque, só que dessa vez com três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntes de separação e três pontos altos. E aí, pessoal, a gente vai repetir esse processo até o fim da carreira. Ok? Aqui eu já desço fazendo novamente sete pontos altos seguidos, um pra cada ponto. Então, nós vamos fazer isso aqui até o fim da carreira. Quando a gente encerrar a quinta carreira, a gente volta pra passar pra sexta carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Terminamos aqui a quinta carreira. E agora, nós vamos pra sexta carreira. Vamos subir aqui fazendo três correntes, que equivale a um ponto alto. E mais cinco correntes, que são correntes de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ir aqui direto pra dentro do leque, da pontinha. Aqui se formou uma espécie de triângulo, a gente vai ir pra dentro da pontinha, daqui pra separação. E vamos fazer um leque. Um. Dois pontos altos. Duas correntes de separação. E dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer cinco correntes de separação. Três, quatro, cinco. Vamos aqui pro ponto alto. Olha só, nós estamos pulando todos os pontos altos, aqueles pontos altos da base. E nesse aqui que vem sozinho, a gente vai fazer nele outro ponto alto. Novamente, a gente faz cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai direto pro espaço de duas correntes. Lá no topo, vamos fazer um leque. Você observa que essas cinco correntes acabam fazendo com que esse motivo que a gente veio trabalhando, ele encolha. Olhem só, ele vai encolhendo. É assim mesmo, tá, pessoal? É esse o efeito que a gente quer. Dois pontos altos. Olhem só. Um leque. Agora, a gente faz cinco correntes. Três, quatro, cinco. E sobre o ponto alto, a gente faz um ponto alto. E a gente segue dessa forma, pessoal. Olhem só. Até o fim da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finzinho da nossa sexta carreira. Vou aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E vou fazer um ponto baixíssimo. Pra encerrar a nossa sexta carreira. Olhem só como vai ficando o nosso trabalho. Pessoal, agora, a partir de agora, a partir da sétima carreira, o que a gente tem pra fazer em diante é repetir o que a gente já fez. Só que a gente vai repetir a partir da segunda carreira, tá? A gente não vai repetir a primeira. A gente vai repetir a partir da segunda carreira. Na verdade, a sexta carreira que a gente fez, que a gente acabou de fazer, ela é como se fosse a primeira carreira. Só que feita de uma forma diferente. Então, o que eu digo a vocês é que você vai repetir aqui. A partir da segunda carreira, vai repetir esse motivo todo. E vai repetir, vai repetir, vai repetir. Até você atingir o tamanho que você quer pra sua peça. Se você quer algo mais comprido, algo mais curto. Então, você vai ficar repetindo a partir da segunda carreira, tá? Ou seja, sobre a sexta carreira, você vai fazer aqui igual você fez a segunda. Sua sétima carreira é igual a segunda. E você vai repetir até chegar aqui novamente. Depois repetir de novo. E assim vai. Eu vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar a segunda carreira que você fez sobre essa sexta, tá? Bia, eu não consigo entender só olhando. Volta o vídeo lá até onde eu mostrei como fazer a segunda carreira e faça de novo, tá? Você vai fazer três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. Mais três correntes de separação. Olhem só. Olhem só. Três correntes pra subir, três correntes de separação. Aqui a gente vê um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do leque de baixo. Vou botar aqui a mão aqui atrás pra você ver melhor. Aqui a gente vê um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do leque de baixo. Duas correntes de separação e um V dentro do leque. Vamos fazer isso. Um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do leque de baixo. Duas correntes de separação. Um V dentro do leque. O V é um ponto alto. Duas correntes e mais um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto sobre o último ponto alto do leque de baixo. Três correntes de separação. E um ponto alto sobre o ponto alto. Simples assim. É exatamente a segunda carreira, tá? Exatamente o que você fez na segunda carreira. Depois, a sua oitava carreira é igual a terceira. A nona carreira é igual a quarta. E assim vai. Como eu disse, você vai repetir esses motivos até você atingir o tamanho que você quer pra sua peça. Ok, pessoal? Vai repetir sempre a partir da segunda carreira aqui de baixo. Essa primeira que a gente fez, que a gente fez em cima das correntes iniciais, ela você não vai mais fazer, tá? Então, você vai seguir apenas a partir da segunda. Tudo que tiver pra frente, você vai repetindo. Ok? Então, pessoal, eu vou mostrar o meu trabalho já mais adiantado pra gente fazer a finalização. Pronto, pessoal. Olhem só. Terminei as minhas repetições. Eu fiz aqui, pessoal, olhem só. Três carreiras do motivo. Uma, que foi a que eu ensinei. Duas. Três. Como eu disse, você pode repetir quantas vezes você quiser. Só que um detalhe, a última, você só vai até onde a gente trabalha com aqueles pontos altos seguidos. Olhem só. Ok? Essa é a última carreira que a gente trabalha. Como eu disse anteriormente, essa aqui onde a gente faz as cinco correntinhas de separação, ela é como se fosse a primeira, feita um pouquinho diferente. Então, como aqui a gente tá encerrando, por isso a gente não faz ela. E o acabamento que a gente vai fazer é muito simples. Fazer acabamento com ponto baixo. Nós vamos fazer uma correntinha pra subir, um ponto baixo sobre o ponto alto. Vamos pro próximo ponto e vamos fazer outro ponto baixo. E a gente vai fazendo aqui ponto baixo sobre ponto alto, até a gente chegar lá no topo do leque. Olhem só. Fazendo aqui ponto baixo sobre ponto alto. Cheguei aqui dentro do leque, eu faço um ponto baixo, três correntes pra subir, venho aqui no topo do ponto baixo, olha só. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Venho no mesmo espaço e faço outro ponto baixo. Aqui eu construí um picô. Aí, agora, eu vou descer, fazendo novamente ponto baixo sobre ponto baixo. Pessoal, é simples assim esse acabamento na barra, tá? Ponto baixo sobre ponto alto. Quando você chegar lá no topo do leque, você faz um ponto baixo dentro do espaço, três correntes pra subir. Um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo que você fez por último. E depois, mais um ponto baixo no mesmo espaço. Simples assim, ok? Aqui eu já tô dando a volta, já tô passando aqui pro outro motivo. Já estou subindo aqui no outro motivo, fazendo ponto baixo sobre ponto alto, tá, pessoal? Caminhando aqui pro próximo topo do leque. Cheguei aqui no topo do leque, faço um ponto baixo dentro. Faço três correntes. Faço um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo que você fez por último. E faço outro ponto baixo no mesmo espaço. E aí, eu desço, fazendo novamente ponto baixo sobre ponto alto. Vai ficando dessa forma, pessoal. Olhem só. Ok? Você vai fazer isso por toda a volta. E depois, pessoal, é só você fazer um acabamento aqui na sua manga. Você pode fazer o acabamento com ponto ondinha ou com ponto baixo também. Eu vou fazer com ponto baixo, que é super simples. Por isso, eu não vou nem me preocupar em explicar pra vocês como fazer esse ponto baixo. Começo aqui perto da fita do laço. Dá uma voltinha aqui até o outro lado. E arremata. Faz isso dos dois lados, tá? E a sua peça vai estar pronta. Então, pessoal, esse aqui é o resultado final do seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer, não esqueça de mandar a foto, tá? Pra que eu veja como ficou a sua peça. E compartilhe nas minhas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.